Partiu aeroporto! Fiu aí, o governo do estado mudou Salvador e cumpriu mais um compromisso O metrô chegou ao aeroporto e entrou em Lauro de Feitas Aí sim, fechou com chave de ouro Aonde? Fechou nada? O baiano quer mais e o trabalho não para Vem aí, novas estações até Cajazeiras, VLT do Subúrbio e muito mais É obra tamanho G, pai! Governo do estado, o trabalho não para!